A partir de hoje, aulas noturnas são obrigatórias para quem vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação. A nova regra já provoca polêmica. As autoescolas afirmam que por conta das adaptações, a carta de motorista pode ficar até 15% mais cara. Como toda iniciante, Bruna está nervosa. É a primeira vez que a estudante senta no volante de um carro para dirigir. O que mais me assusta é o trânsito, muita gente, muito carro, então cada dia fica mais difícil para dirigir. Como ela fez a inscrição na autoescola na semana passada e já passou por aulas teóricas, não será obrigada a passar pelas aulas noturnas. Mesmo assim, garante que vai pedir para fazer o curso também depois do pôr do sol. A gente não vai dirigir só durante o dia, a gente vai ter que dirigir também durante a noite, então acho que é bastante válido. Você acha que vai te ajudar a ser uma motorista mais segura quando você passar? Com certeza, ajuda bastante. A partir desta segunda-feira, quem se matricular nas autoescolas brasileiras para tirar carta de carro ou moto, ou para mudar de categoria, terá que fazer 20% das aulas práticas de direção à noite. Serão 4 aulas de um total de 20. Para o proprietário de uma autoescola de São Paulo, a lei é bem-vinda, mas implica em aumento no preço das aulas, em cerca de 15%. Porque agora, com isso, nós vamos ter contato com um novo instrutor, né, e isso vai ter dois períodos de instrutor, tudo, e isso vai aumentar com certeza. A justificativa para tornar as aulas noturnas obrigatórias é a falta de contato dos alunos de autoescola com a realidade do trânsito. Segundo a lei, aprender a dirigir com pouca luz, com o auxílio de um instrutor, pode reduzir no futuro a chance de um acidente. A visualização vai ser melhor, a experiência vai ser melhor, eu acho que futuramente, quando eles saírem para a aula, tiveram habilitação, saírem para o trânsito em si, já enfrentaram aquilo, né, então eu acho que é uma experiência boa. A legislação vale para todo o país e cada estado vai regulamentar os detalhes, como horário das aulas e em que fase do aprendizado o aluno terá aulas noturnas. Por determinação do DETRAN de São Paulo, as 4 mil autoescolas do estado só podem considerar aulas noturnas, aquelas que acontecerem entre as 8 horas da noite e as 11 e meia. Agora, ao vivo, mais informações com a repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Como essa nova determinação foi recebida pelas autoescolas? Boa noite, Luciana. De forma geral, as autoescolas aprovaram a iniciativa de treinar melhor o aluno de acordo com o cotidiano do trânsito que eles vão enfrentar depois que saírem da autoescola. Aqui em São Paulo, tanto o sindicato quanto a Federação das Autoescolas apenas fazem reivindicação com relação ao horário das aulas noturnas. Eles querem que se antecipe esse horário das 8 horas da noite para as 18 horas. O argumento é que a maioria das autoescolas encerram as atividades justamente às 8 horas da noite. Isso acarretaria em contratação de funcionários, de instrutores e até de seguranças para os alunos e possível aumento nos custos da carteira de motorista. Eles também querem que o DETRAN determine que as aulas noturnas sejam feitas sempre no final do curso. Pela sugestão do sindicato e da Federação das Autoescolas, ficariam 16 aulas durante o dia e 4 aulas noturnas no finalzinho, quando o aluno já está mais experiente na direção. Eles levaram esses apontamentos hoje para uma reunião aqui em São Paulo com o DETRAN. E o DETRAN respondeu que assim que o sindicato formalizar as reivindicações, vai avaliar possíveis mudanças. Por enquanto, vale a determinação de que os alunos matriculados em autoescolas, a partir de hoje, façam o curso noturno às 4 aulas obrigatórias.